Salve pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um aquecedor por indução usando uma invençora de solda como essa aqui pessoal Então eu vou abrir aqui e mostrar para vocês como que eu vou fazer isso aqui, tá pessoal? Se vocês for tentar fazer pessoal, reproduzir esse projetinho e a invençora que vocês for a invençora que esteja funcionando normalmente Então muito cuidado para vocês não danificar ela, tá pessoal? Então eu quero só mostrar para vocês aqui Então o que nós vamos fazer pessoal? Eu vou pegar aqui um pedaço de fio, um metro de fio, 10 milímetros, tá? Um pedaço de fio de 10 milímetros Nós vamos fazer só o seguinte pessoal, não vai ter que fazer alteração nenhuma na máquina, nada na máquina aqui Não vai mexer nada na extração original dela aqui Eu apenas abri ela aqui e nós vamos fazer o seguinte Colocar esse fio aqui, dá duas espiras nesse toroles aqui, o maior que tem na máquina Ele só tem dois, tem um toroles mais pequeno aqui e tem um toroles maior aqui O toroles maior, nós vamos dar duas espiras, passar esse fio aqui por dentro Dois espiras dele e botar para fora, só isso Primeiro, então eu vou fazer aqui Olha aí pessoal, duas espiras só, tá? E até isso é muito importante pessoal, que seja cabo, esses fios encaparam aqui, tá? Não recomendo vocês usar fio rígido, porque o fio rígido, quando você for passar aqui Ele vai ficar em atrito com o enrolamento aqui do toroles original da máquina E pode danificar esse esmalte aqui e aí consequentemente pode dar problema na sua máquina aí Porque pode causar um curto circuito, tá? Então eu recomendo que se você for fazer, tentar reproduzir esse projetinho aqui Vocês usem o cabo de fio 10 milímetros, fio encaparado, tá pessoal? Normal os fios com capa, tá? Porque como é uma borracha, quando ele passar aqui, a gente vem rolando Ele não vai danificar, né? O fio esmaltado aqui da máquina original, tá? Então dessa forma aí, tem apenas dois espiras, tá? Não tem mais que isso E daí, ó, deixou as pontas tudo de um tamanhozinho só Tá? Já está aí a ponta aqui pra ficar bacaninha Então a máquina não vai mexer mais nada aí Agora o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos pegar o fio, esse fio de esmaltado AWG Ou pode ser o fio rígido mesmo, tá? Isso aqui dá mais ou menos uns 3, 3 milímetros e meio de diâmetro, né? A espessura dele, tá? Eu estou usando o fio de cobre esmaltado 11 AWG E aí nós vamos pegar um cabrinho como esse aqui, ó Um pedacinho de madeira Ó, pessoal, dá um centímetro e meio, tá, pessoal? De... o diâmetro dessa madeirinha aqui Então nós vamos pegar o fio de cobre aqui Entendeu? E vamos, é... Deixa um pedacinho sobrando aqui E vamos fazer uma espécie de uma molazinha, tá, pessoal? Uma espécie de uma molazinha aqui, ó Você vai enrolando ele aqui E vocês vão dar nessa madeirinha aqui, pessoal 10... 10 voltas, tá? 10 espiras Pode deixar perto assim, vai enrolando perto assim, ó Que aí quando terminar Vocês querem um pouco abrindo um pouco mais, tá? Prontinho, pessoal Já terminei aqui, ó Já modelei ele aqui Cortei Peraí assim, por um tamanho aqui Beleza? Aí, como é esse fio que é esmaltado Eu já raspei aqui a ponta aqui, ó Que é onde nós vamos ligar Passar a condução Tirar a capazinho, né De proteção aqui Pra poder nós ligar aqui lá É o lixinho aqui onde eu vou ligar os capacitores Tá? E agora nós vamos usar aqui Deixa eu ver Nós vamos usar um conector como esse aqui, tá, pessoal? A gente chama conector sindal Pra conectar o fio aqui, ó Que vem da máquina A essa Essa mole aqui, ó Então eu vou conectar ele aqui Dessa forma aí, ó E agora nós vamos usar, pessoal, aqui, ó Esse capacitor aqui, ó É o L474J, tá? Nós vamos ver esse aqui L474J por 250 volts, tá, pessoal? Vocês vão usar oito capacitor desse, tá, pessoal? E eu tô usando aqui só cinco, né? Porque eu não tinha mais aqui É mais o ideal pro projeto ficar mais Mais bacaninha, melhor Você usar oito desse em paralelo, tá, pessoal? Então nós vamos soldar ele aqui agora Já deixei o lugarzinho aqui, ó Pra soldar pra nós soldar ele aqui, ó Como vocês puderam ver aí, pessoal Eu liguei eles em paralelo, tá? Eu coloquei eles empilhados de um no outro, ó E só liguei, né? Interliguei todos eles de um lado e do outro aqui, ó Pra facilitar mais, tá? E aí agora eu vou só ligar ele aqui, ó Conforme tá os dois fios aqui Aí eu vou ligar ele também paralelo aqui, ó Com os dois fios que tá saindo aqui, ó Só dá dessa forma aqui, ó Então deixa eu pegar aqui o fio de solda E aí eu vou ligar aqui, ó E aí eu vou ligar aqui, ó Beleza, tá pronto? Agora nós vamos testar ele aqui, tá, pessoal? Vou ligar a máquina aqui pra nós ver ele funcionando Pra nós ver a reação dele aqui Se ele vai aquecer ali como o pessoal mostra na internet, beleza? Olha aí, pessoal Tudo certinho aqui Deixei aqui, ó Escurei aqui pra ele não ficar em cima da mesa Deixa eu assim Vou ligar a máquina aqui Vou deixar aqui, pessoal, ó Vou deixar aqui em 100 apel Não dá pra ver Vou usar de pensar de feno aqui, pessoal Bem decente, pessoal Pessoal, eu coloquei aqui o capacitor, ó Um copo com água Pra ele ficar Subir menos na água aqui Pra ver se desciva mais Que ele estava esquentando bastante, né? Porque eu não tenho os 8 capacitors, né? Então eu coloquei aqui Pra ver se ele esquenta menos Pra ver se demora mais aqui Então eu vou fazer o teste aqui agora Vou fazer aqui 106 apel Vou deixar de achar aqui Vou deixar aqui Vou deixar aqui Vamos lá. Então, vocês viram, é só mais para a experiência minha, ver se funcionar ou não funcionar, mas acredito que tem que colocar alguma coisa para fazer a refrigeração desses capacitores, acredito que colocando uns capacitores mais potentes, fica melhor. Mas é um projeto, tem uma ideia, que os pessoal usam muito para fazer esse tipo de material, tanto para fazer fogão de indução, como para fazer um soldador para pessoas que trabalham na área da refrigeração, para a pessoa aquecer os tubos de cobra ali, onde a pessoa coloca o estânio, e para ele fazer a soldagem ali, quem faz a instalação, que mexe com o gás, para colocar gás na instalação de ar-condicionado, geladeira ou coisa do tipo, isso aqui é um aparelho muito legal, que as pessoas usam para fazer esse tipo de trabalho aí, pessoal. Eu fiz um outro de outro modelo aqui, pessoal, porque no caso desse aqui, você teria que meter, colocar aqui a peça a ser soldada aqui dentro, mas no caso da instalação de ar-condicionado lá, que os canos emitiram dentro do outro, então não tem como você colocar aqui dentro, se vai soldado, não tem como tirar depois. Então, nessa forma aqui, nesse formato aqui, ia facilitar, porque você só coloca aqui dentro, por exemplo, o cano a ser soldado, você coloca aqui, aqueceu, você tira novamente, dessa forma aqui. Então, você vai fazer esse tubinho aqui, enrolado, nesse formato aqui. Isso aqui eu fiz, pessoal, é só fazer, é esse mesmo formato aqui, é só você fazer a bobina na espiral, você faz a espiral aqui, e depois você coloca uma peça redonda, e amassa ele, como vocês podem ver, é como se fosse uma espiral redonda mesmo que eu fiz. Depois, é só entortar as duas beiradas dele, como se fosse uma arruela, uma coisa, e aí fica dessa forma aqui, ó, que aí fica fácil você colocar dentro da peça a ser soldado, aqueceu, encandesceu, tirou, pronto, aí é só colocar a soldazinha aqui a ser soldado aqui, né, colocar o stand, as pessoas vão fazer isso aí, ó, por exemplo, aquece, aqueceu, aí coloca aqui o stand aqui na peça aqui a ser soldado, beleza, pessoal? Então, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, né, é um projeto bem legal, né, espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito, ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e até o próximo, fui! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal